Esse é o Maurício aqui da JR Moda Masculina e a gente vai falar de coleção nova, coleção de verão, com peças lindas. Eu vi que tem bermudas estampadas, né? Bastante produtos, né? Marcas tops, ó. Camiseta Calvin, chinelo, chegando várias coisas sungas da Calvin e tal. Chinelo, R$ 89,00. Olha, um super preço, uma opção bacana até de presente, né? Até de presente, eu ia dizer isso. É... Ah, e essa bermuda? Isso, seguindo a bermuda estampada, como você disse, da Dino Verniz, né? Coleção nova. Essa é em sarja, tá? Coloquei com essa camiseta da Aleatória e com uma gola diferenciada. Olha, que linda! Diferente mesmo. Não é uma polo, mas também não é uma normal, né? Isso, não chega a ser uma polo, né? Ela é bem baixa, bem verão mesmo. Os calçados da Democrata, que tá chegando a coleção nova toda, vários estilos, né? Esse de calçar tá muito... E é prático e confortável, né? Super confortável. Um design bonito. Tá muito em alta, né? Couro, né? Outras opções em sapatênis também, pra você usar com jeans. Coloquei aqui esses jeans da Dino Verniz com detalhes de lavagem. Uma polo da Aleatória, listrada. Essa camisa, eu acho a cor, bem cara de verão, né? Bem cara de verão. Eu coloquei esse look aqui, formei pra... tipo, tá tendo muito casamento em praia. Então, o pessoal usa bastante, assim, uma camisa meio descolada e tal, do Dalina, com uma calça em sarja mais clarinha. E várias opções também pra você usar de calçados, como esse daqui da Democrata, preço também muito bom, 159 reais. E lembrando também que a gente tem a nossa linha alfaiataria, né? Dos ternos, dos costumes. Esse terno que eu coloquei é a 890, ele é completo com colete. Tá vendo só, gente? Várias opções você encontra aqui na JR, como eu sempre falo, várias ocasiões. E fica aqui no centro da cidade há muitos... quantos anos de mercado? 25 anos. 25 anos de mercado. Você nasce... quando você nasceu, né? Mais ou menos. Vamos deixar o endereço do telefone. Moraes Barros, 938, entre a governadora e a Benjamin. Telefone é 2533-0406. Moda masculina é JR. e 1513-0406. Pod** e aí e aí e aí